Tá, agora vamos para a caixinha de perguntas. Ah, vambora, vambora. Porque aí a galera... Galera gosta, né? Galera gosta. Interagiu? Você repostou, eu recebi um... Um monte de coisa. Sempre que eu abro a caixinha lá, eles mandam, aí eu... Nossa, eu custo responder direito, desculpa, gente. É... Que, Melinda? Pergunta se ela já ficou com o Jean. Ela nunca responde essa. Nossa, eu já comecei com a... Eu peguei a primeira, tipo assim... Ah, vai gostar, tá muito bom. Já, 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 já. Tá. É... Ele trabalha com você? É, meu melhor amigo. Meu melhor amigo, há 10 anos. Calma, o Luiz é o que foi para o navio. É, ele também é meu melhor amigo. Que é o magrinho, o alto magrinho. Tem os dois melhores amigos. É porque o Jean, eu conheci ele há 10 anos na igreja. Aí ele começou a namorar, então a gente ficou sem se falar por 5 anos, porque... Enfim, briga também. Foi uma briga minha com o Rangel, ele também... Cava no meio, no bololô. E aí, eu conheci o Luiz, nesses 5 anos. E agora, no retrasado, o Jean já voltou para a minha vida. Então, tipo assim... É... É um bololô, mas... Mas não bola nada. Não, não. Vocês já ficaram mais amizade. É, já ficamos mais amizade total agora. Tipo assim, de... Enfim, eu arrumar a menina para ele, ele arrumar o amigo dele para mim, sabe? Tipo, ser bem assim. A Marielle Forte. Aham. O que ela faria de faculdade? Ai, gente, eu faria... Ó, vou... É complicado essa situação, né? Eu tomei três reprovações, então eu estava bem desesperada. Tipo, o que eu vou fazer? O que é mais fácil? E aí... No colégio? Você reprovou três anos? Você saiu com quantos anos do colégio? Não, amiga, então. Eu fui fazer Rui Barbosa, que é semestral. Seis meses no ano. Ah, que aí você escurtou. Aí eu saí certinho. Dezoito anos. Saí com dezoito anos. Mas assim, foi na esperteza ali. Eu falei, opa, seis meses no ano. Vambora. Aí fiz. Meu pai queria que eu fizesse administração. Só que administração é matemática. Aí eu falei, o pai... Eu sou de humanas. Não sou nem de humanas. Sou de dados. Aí eu falei assim, não vai estar rolando. Aí eu peguei e quis... Na minha ideia de abrir um buffet, eu também queria abrir um restaurante. Aí eu queria fazer culinária. Tá. Eu falei assim, a culinária é fácil, não é só cozinhar. Mas não é. Também você tem que estudar também. Mas aí, enfim. Aí, na verdade, eu tô na minha vida e eu não cheguei nem a fazer faculdade. A Eduarda. 4673 Eduarda. 4673 Eduarda. Qual a sua música favorita do momento? Manda um beijo pra mim. Hum, a minha música favorita do momento... Não é difícil, não é? Porque a música vai chegando e vai te dar... É, passa muito... É, é... Mas eu acho que é Paraíso. Do Whindersson e do Luan. Tá, eu sei. Sabe? Nossa, sério é boa. É linda. A Maria Júlia. Como é gravar o X? Cara, é fenomenal, gente. O X, ele é uma seriezinha no meu canal. Meio de suspense, assim. Nós da família Loures não sabemos quem é a pessoa misteriosa, que é denominada como X. Só meu irmão e a produção do canal. E aí ele é todo coberto, com máscara e tudo mais. Então, tipo assim, é um filme de suspense, velho. Você corre e ele corre lá atrás, porque se ele encostar você, você tá eliminado do jogo. Ah! Então, tipo assim, a gente tem que fugir, aí esconde no lugar, fecha a porta. Então, tipo assim, sabe? Se você tá com sono, você perde sono na hora. É uma adrenalina... É uma adrenalina cabulosa. Então, tipo assim, é muito, muito, muito legal. Por mais que a gente sabe que não é um monstro, não vai, tipo, sabe? Não vai te roubar, vai me drar. Ah, mas é uma tensão. É uma tensão muito louca. Vocês gravam sempre à noite? É, sempre à noite. Pra ficar... Tá. Tem alguns episódios de dia, mas eu acho que o principal, assim, é a noite. Cauã. Uhum. Bacelar. Camila, qual foi a coisa que você sonhou em ter e hoje tem? Hum... A Ferrari? É. A Ferrari, minha casa. Eu acho que, tipo, acho que tudo isso, assim, já é... Proporcionar isso tudo pra sua família. Poder, é, poder, é, poder, sabe, ter isso e, enfim, ajudar outras pessoas também. É muito, enfim... É realizado, realizado. É, quando ela era criança, qual era o seu maior sonho? Uai, vida. Ser famosa, você acredita? É mesmo? Meu sonho era entrar na malhação ou no BBB. Não. Aí que você tem 27, já existia BBB? Quando você... Aham, 26. Existia, existiu do Domini, existiu do... Ah, foi logo no começo. Você já queria? Aham. Eu queria, meu sonho. Então, tipo assim, eu... Eu já até cheguei a fazer minha inscrição, mas... E ano passado eu fui chamada, né? Você ia perguntar isso agora. Por que você não foi? Cara, eu aceitei ir. Eu tive reunião com a Globo, fiz tudo. E por quê? Eu tava me preparando. Eu já tinha mudado meu mega pra tic-tac, pra poder levar. Eu já tinha... A preocupação. Júlio. A mulher é maravilhosa. Júlio. Eu já tinha adiantado 150 vídeos pro meu canal. Meu Deus. É muita coisa. O bloco tem gaveta, né? O bloco tem pra tirar as férias. Só que aí... Então, eu tinha diminuído pra um vídeo por semana. Um vídeo por dia, quer dizer. Então, depois que deu errado, aí eu voltei a ter três por dia. Então, essa gaveta também já foi com Deus. Ah, já foi embora. Mas, assim... Não deu. Eu acredito muito que tudo tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas, sabe? Então, se não deu, não era pra si. Eu acho que talvez se eu tivesse... Seria ano de 2000. Do ano passado. A Juliette, a DevTube. Não, é esse ano. Ah, é desse ano. Verdade. É, porque você finalizou no ano passado. Verdade. É, porque a reunião foi no ano passado. Em setembro foi no ano passado. E aí... Mas você ficou mal por isso? Cara, não. Eu fiquei muito feliz. Porque eu já tinha colocado nas mãos de Deus. Eu falei, cara... Porque eu sei que é uma faca de dois gumes. Pode ser bom pra você ou pode ser ruim. Pode ser muito bom. As pessoas analisam como elas querem o que você falou. É. Então, eu já tinha colocado nas mãos de Deus e falado, é, se for da sua vontade, vai ser. E você já tem uma carreira sólida, né? É isso, sabe? Por sete anos. Aí depois você fala uma coisinha ali, tipo, e o seu público também pensando, é muito adolescente. É muito adolescente. E assim, quem não erra, velho? Todo mundo era. É lógico. Então, às vezes você falou uma coisa que foi mal vista ali e se queimou por uma... Hoje você não entraria? Hoje eu não entro mais. Fazendo nada? Nenhum? Não. Não entro. Não entro porque, enfim, eu acho que deixar o BBB pra pessoas mesmo que querem, sabe? Não é uma coisa já que eu quero. B, N, Trem. Você deixaria a Nanda voltar para o seu canal? Claro. Ela é uma pessoa perfeita, maravilhosa, mas eu acho que ela já tá com outro segmento de vida. De coisa... É bom que vocês se dão bem, né? Sim. É muito legal isso. Maravilhosa. Outro dia encontrei com ela no aeroporto, a gente viajou. Sem querer? Nossa, risaiada. Aham. A risada dela. A gente gravou com ela que é a risada dela. E aí? Mas eu acho que ela já tá com outra ideia também pra vida dela. E é isso. São ciclos, né? A gente vive em ciclos. É isso. E esse ciclo fechou perfeitamente. Ela é... Sabe que ela... Sim. Foi muito... Foi tudo que a gente viveu foi muito incrível, assim. Ai, que bom. Arthur, qual é a próxima viagem da família Loures? Loures. Oi, família Loures. Naviou. Ai, que todo mundo. É o próximo mesmo? Davi, você vai gravar com a família Loures lá? Eu vou gravar com a família Loures lá. Aí eu vi, aí eu vi. Eu vou participar. Aí eu vi. Ká, você tem pretensão de morar em São Paulo? Tenho. Tão, 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 tão. Tô, tão, tão, tão. Eu vou gravar pro canal da Caminha. Gente, eu tenho. Sabe por quê? Porque eu amo minha cidade, amo BH. Mas eu acho que São Paulo... Tipo assim, eu preciso de vir pra cá por causa da carreira musical, sabe? Tipo assim, eu quero tentar aqui por... Enfim, por muita coisa. Ir por muito também pela profissão da cantora. Isso, da carreira musical. Mas também, muito... Agora com a pandemia passando, vai ter muito presencial. Muita coisa acontecendo. Você tem que estar muito livre, sabe? Então, tipo assim, tá mesmo ali na vista da galera, fazendo contato, conhecendo gente. Então, tipo assim, acaba que lá eu fico longe. Apesar de ser uma horinha de avião, é distante, né? Sim, sim. Então, aqui acho que vai ser uma nova fase. E aqui acontece tudo, na real. Acontece tudo. É mais fácil você ficar aqui, vivendo esse mundo aqui, louco. E quando tiver coisas específicas, você vai. É isso. Mas aí vai vir todo mundo? Acho que sim, né? Convite café. A mãe, o pai, todo mundo? Então, minha mãe, meu pai, eu não sei. Mas a galera da família Loures... Da família Loures... É, porque eles trabalham com você, né? Porque a minha mãe, meu pai... Tipo assim, eu não acho que eles vão aguentar ficar muito sem a gente, não. Acho que eles vêm. É. Mas, minha mãe, meu pai, acho que no início... É porque a gente tem muita coisa lá. Tipo assim, não tem como eles largarem tudo, assim. E vem Mansão Loures, São Paulo. Vem Mansão Loures, São Paulo. Ela vai abrir uma franquia de mansão. Mansão Loures, Rio de Janeiro, São Paulo, Orlando. Você pensa em ter uma casa em Orlando? Você gosta de lá? Demais. Eu quero muito morar lá. Você moraria lá? Moraria. Nossa, é muito calma. É uma paz. É. E o seu trabalho permite, né? Exato. Porque o conteúdo lá... Você só precisa de uma mansão. O meu... Lá em casa, eu só preciso de uma casa. Não é isso. Ah, o YouTube é maravilhoso. Tchau. Tchau.